Garçom Garçom, me fala que nunca sofreu por amor Então você deve saber como eu estou Bebendo nos bares e sofrendo só Hoje eu tô na pior Eu vejo o seu rosto num copo de uísque e cartas na rua Eu estou morrendo de saudade sua Tô ficando louco sem essa mulher Ela me deixou, me sacaneou, não tô me sentindo nada Bebo nos botecos, durmo nas calçadas Mas volto pra ela se ela me quiser É obsessão, ou vida de cão Traga mais cerveja pra ver se espanta essa tristeza É obsessão, ou vida de cão Pra quem sente mágoa, cachaça é água Que lava o coração Garçom, por favor arrume um canto reservado Pode eu ceder daqueles brinchonados E desce uma cerveja sem pena, sem dó Hoje eu tô na pior Garçom, me fala que nunca sofreu por amor Então você deve saber como eu estou Bebendo nos bares e sofrendo só Hoje eu tô na pior Eu vejo o seu rosto num copo de uísque e cartas na rua Eu estou morrendo de saudade sua Tô ficando louco sem essa mulher Ela me deixou, me sacaneou, não tô me sentindo nada Bebo nos botecos, durmo nas calçadas Mas volto pra ela, se ela me quiser É obsessão, ou vida de cão Traga mais cerveja pra ver se espanta essa tristeza É obsessão, ou vida de cão Pra quem sente mágoa, cachaça é água Que lava o coração